Salve família, tudo bem com vocês tropa? Trazendo novo conteúdo no canal, novo desenho Então antes de começar a troca, pra quem é novo no canal já se inscreve, ativa a notificação pra não perder nenhuma novidade Porque quando vocês ativando a notificação, se inscrevendo vai estar fortalecendo o canal E não vai estar fazendo vocês perder nenhum vídeo top, nenhum conteúdo top, beleza família? Então família, o desenho que eu vou trazer pra vocês aí é o Goku Instinto Superior do Dragon Ball Super Então bora deixar a família Tchau 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 Tchau